Oram pelos seus pastores, não cuidam dos seus pastores, porque são os seus pastores que levantam na madrugada, que quando tem um dono de barriga, ligam para o pastor, que quando tem um endemoniado em casa, ligam para o pastor, que quando um irmão ou irmã vai fazer uma cirurgia, é para o pastor que liga. Liga para o irmão, depois o irmão liga para o pastor. E a vida do pastor se transforma em o que?